DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento Ela já chega abrindo as pernas, ela já chega dando uma sentada Vai catucando, catucando nela, catuca, se pena que ela se amarra Eu não tô nem aí, eu só quero fuder Vai catucando, catucando nela, catuca, se pena que ela se amarra Vem me bota, me maceta, me machuca sem parar Vem me bota, me maceta, me machuca sem parar Eu não tô nem aí, eu só quero fuder DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento Ela já chega abrindo as pernas, ela já chega dando uma sentada Vai catucando, catucando nela, catuca, se pena que ela se amarra Vai catucando, catucando nela, catuca, se pena que ela se amarra Eu não tô nem aí, eu só quero fuder Eu não tô nem aí, eu só quero fuder Vai catucando, catucando nela, catuca, se pena que ela se amarra Vai catucando, catucando nela, catuca, se pena que ela se amarra Vem me bota, me maceta, me machuca sem parar Vem me bota, me maceta, me machuca sem parar Eu não tô nem aí, eu só quero fuder Eu não tô nem aí, eu só quero fuder Quero fuder